Os teus cabelos cobriam o teu corpo, tão cheia de amor. Te vi dançando, onde te abraçava, onde te beijava, mas era para mim. Para quem olhavas, cara de cigana, doce e apaixonada, que me deste amor. Como uma espada, vou pelos caminhos, faz-te o destino, vives o amor. Colas carinhos, onde estão teus olhos tão fundos, o calor dos teus lábios quero ver-os. E o vinho que eu bebo, a minha ferida, e o brilhado não acho que eu quero por toda a vida. Onde está a cigana minha, que deixas minha canção desinspirada. Eu te espero e procuro por toda a paz, mas onde estás metida ninguém sabe. Vai lá, vai! Tudo a dançar, vai lá! Logro dos teus cabelos cobriam o teu corpo, tão cheia de amor. De vida santo, onde te abraçava Onde beijava, mas era para mim Para quem olhavas, cara de cigana Doce e apaixonada, que lhe deste amor Com uma espada, com pelos caminhos Para este destino, e diz o amor Com as carinhos, onde estão teus olhos tão profundos E o calor é dos teus olhos que era o meu E o vinho que ouviu a minha ferida E o leado é este que quer por toda a vida Onde está a cigana minha Que deixas minha canção desesperada Que lhe espera e procura toda a parte Mas onde estás batida, ninguém sabe Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Onde está a cigana minha Que deixas minha canção desesperada Eu te espero e procura toda a parte Mas onde está a cigana minha Mas onde estás batida, ninguém sabe Onde está a cigana minha Que deixas minha canção desesperada Eu te espero e procura toda a parte Mas onde está batida, ninguém sabe E aí E aí E aí Obrigado.